Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a tv.jus que começa agora. Olá! Fórum de Cuiabá realiza o maior leilão de carros e imóveis. 81 lotes estão disponíveis para arremate. Todos em perfeito estado de conservação. E tem ainda hoje. Combate a exploração sexual de crianças e adolescentes. Judiciário lança campanha de conscientização. É o que você vai ver agora na tv.jus. A preocupação com o crescimento da exploração sexual de crianças e adolescentes mobiliza o Judiciário. A campanha Faça Bonito realiza ações de prevenção. Durante a abertura da campanha foi apresentado o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. O objetivo é garantir que nenhum jovem se torne vítima de pedófilos e exploradores. Eu acho que o maior desafio hoje é fazer com que os gestores públicos, principalmente os governos estaduais e municipais, entendam a importância e valorizem e solidificam o plano. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes é comemorado no dia 18 de maio. Mas a campanha educativa será realizada ao longo deste mês, inclusive durante os Jogos da Copa, que este ano será realizado no Brasil. Para conscientizar a população, haverá ações com panfletagens, cartazes e palestras, por exemplo. Mato Grosso, hoje nós temos ações voltadas para turismo sexual, se fomentando através dessas classes menos privilegiadas, incentivos de aliciadores, de todas as formas, pegar essas crianças justamente no período de Copa do Mundo e fazerem turismo sexual. E isso nós estamos preocupados. E esse objetivo do Mundo Encontro, Faça Bonito, é fazer com que o fortalecimento, o engajamento das instituições voltadas a esse cuidado, a esse zelo para com a criança e adolescente, a gente possa preservar. A única forma que nós temos, como diz no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é primeiro a família, a sociedade e o Estado. E aí sim, com a presença de todos, numa mesa redonda, podemos estabelecer uma pauta de ações que venham proteger nossas crianças e adolescentes. A exploração e o abuso sexual pode se tornar crime hediondo, como explica o juiz da Infância e Juventude de Vazia Grande. O delito que já está previsto no Código Penal, apenado com pena de 4 a 10 anos de reclusão, passando a ser hediondo, isso dificulta muito a vida do agressor. O crime passa a ser insuscetível de fiança, anistia, graça ou indulto. Além disso, a pena que for aplicada para o agressor, ela deve ser cumprida inicialmente no regime fechado e a progressão de regime somente estará autorizada após o cumprimento de 2 quintos da pena. E anote aí, denúncias de abuso contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo DISC-100. Depois do intervalo, aperfeiçoamento, magistrados participam de qualificação sobre direito público. Instantes. Pergunte, reclame, dê sugestões. A ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quer ouvir você. Judiciário investe na capacitação de magistrados, juízes e desembargadores participam de cursos sobre direito público. O assunto está em alta, direito público. O palestrante fala de indenizações, desapropriações, permissões, concessões, políticas públicas criadas e que acabam se tornando normas, mas que podem trazer graves prejuízos à população. São alguns dos temas abordados no curso voltado para magistrados, que desejam conhecer mais sobre essas leis. A posição do juiz tem que ser muito mais ativa nessas situações. Então, a administração pública faz a escolha. Mas o fato dela ter realizado a escolha não significa dizer que essa escolha não possa ser analisada e julgada pelo juiz. O juiz pode se indicar, ele pode adentrar nessa decisão para poder saber se a escolha foi correta ou não. Para estes juízes, a capacitação vem para trazer novas ideias. Essa iniciativa do Tribunal de Justiça é muito importante para os juízes possam se deslocar das suas comarcas e ganhar novos conhecimentos em matérias que tratam do dia a dia, em especial do direito público, que é uma matéria recorrente em todas as varas do Estado de Mato Grosso, como o caso de desapropriações e outras matérias sobre a supremacia do interesse público, sobre o interesse privado. O poder judiciário nessas hipóteses é chamado a intervir e nós temos que ter uma atuação jurisdicional pautada no interesse maior da sociedade, que é justamente os direitos fundamentais incorporados pela Constituição. A capacitação tem extensão de 20 horas, aula, período integral. Uma parceria entre a Escola dos Servidores com a Fundação Getúlio Vargas. Para as desembargadoras, não poderia ter vindo em hora melhor, em época da Copa do Mundo, onde o Estado tenta aplicar suas regras, ferindo muitas vezes o princípio da dignidade humana. A gente tem que relativizar essa supremacia nas situações práticas, porque não é absoluta. Nós temos, o Estado é formado de pessoas, de indivíduos, de cidadãos, que precisam ter os direitos garantidos. Esse curso, principalmente do direito público, que está relacionado com a Câmara a que eu pertenço, então a gente precisa buscar conhecimentos, buscar informações, para que a gente possa julgar com justiça, para que a gente possa realmente, principalmente eu discutir a respeito desse princípio da dignidade humana, da gente verificar as novas tendências do direito constitucional, do direito administrativo, para que a gente possa realmente melhorar ou até mesmo inovar as nossas decisões. No próximo bloco, quer comprar um carro ou imóvel com um preço mais em conta? Está chegando o maior leilão do Fórum da Capital. Fique ligado que a gente volta com todos os detalhes, já, já! Automóveis e imóveis serão leiloados pelo Fórum de Cuiabá. A Justiça pretende arrecadar mais de 10 milhões de reais com o arremate dos lotes. Ao todo, são 81 lotes que poderão ser arrematados, o que faz ser o maior leilão do Judiciário matogrossense. Entre os carros que poderão ser leiloados, estão esses Corolas, automáticos, ano 2005, que eram usados pelo Tribunal de Justiça. Todos os 55 lotes de veículos, é duas sucatas apenas, os demais veículos estão todos em perfeito estado de conservação, estão à disposição das pessoas que querem adquirir. Esse hotel, localizado na Avenida General Vale, também poderá ser arrematado. O lance inicial é de 2 milhões 51 mil e 832 reais. O valor inicial, não havendo arrematantes no primeiro leilão, passa-se ao segundo leilão, o qual ele pode ser arrematado por qualquer preço, desde que não seja preço vil, entendido preço vil como 60% do valor da avaliação. Isso é o que preconiza o Código de Processo Civil. Há uma previsão de negócio desse leilão? Olha, a expectativa da gestão geral, da diretoria geral do Fora, é que essa venda judicial, esse leilão judicial supere a marca de 10 milhões de reais em negociação. Se você tiver interesse, o leilão será no dia 23 de maio, no Fórum de Cuiabá. Lembrando que a soma dos arremates vai ser depositada na conta única do Poder Judiciário e destinada de acordo com a legislação. E a tv.jus fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto